oi nas gurizada hoje eu tô iniciando o vídeo no meio da pescaria olha o brejo no meio do matagal no meio do nada a gente tá pescando já garantindo um frito você vai poder acompanhar no vídeo hoje nós estamos à beira da BR-116 na cidade de Eldorado do Sul aqui no Rio Grande do Rio Grande do Sul no meio do matagal pescando a pesca-raiz a tarde nós vamos ir para outro cantinho que você também vai poder acompanhar no vídeo então depois da vinheta segue para os peixes e no meio do mato gurizada tem zumbia vando disse que tem grande aqui vamos ter que pegar para ver já peguei então vamos então vamos lá vamos pegar mais por enquanto só desse tamanhozinho nós queremos maior vamos ver se sai aí aí gurizada Pedrinho pegou o segundo dele aqui nesse pontinho aqui engoliu o anzol pegar mais aí gurizada o espaço é curto aqui ó saiu um pintadão bonito agora agora também canicinho do bambu preto tá no molinete mas é mais difícil tá bliscando ó o peito pescando com minhoca tô com fígado de galinha tá saindo aí devagarzinho tá saindo um peixinho aí vou pegar mais soltou o peito pegou um peixe diferente aqui ó mas vai por onde que ele pegou também ó a tilapinha quase que pelo rabo tá bom né Pedro tá bom vai sair uma maior da hoje acabou de pegar a trairinha pequenininha com lambarinho lambarinho inteiro eu engoliu e ó olha o que que eu peguei Guilherme adivinha para nem falar né velhinho da pesca aí ó vamos ver se tem mais peixe enquanto o Pedro pegou outros indiazinhos aqui do lado olha só outro mandinho mas para não ficar com ciúme esse aqui vai para o Hamilton pequeno grande urso grande parceiro do nosso canal aí desde o início o peixe para pegar mais e aí ó gurizada pedrinho pegou outro amarelinho ó ah quem sabe eu arrendei ainda né vai arrendei espera mais peixe aqui vai para o Tio Cleo boa e aí gurizada agora saiu uma trairinha boa aqui ó e aí pedrinho vai dar peixe será e aí ó trairinha na linha pode pegar mais mais um amarelão Edinho tá cagado este vai para Amanda tá bom pegar mais uns vamos pegar mais eita gurizada olha o trairão que o Pedro pegou pô tu tá cagado mesmo hein esse aqui vai para o é você vai para o Vande para o Vande e o Kelvin é e esse aqui vai para a Elizabeth então olha o trairão gurizada pega mais só assim vai não faz uma meia hora que nós estamos dizendo vamos ir vamos ir e o peixe batendo ó agora eu peguei uma tilápia aqui isso aqui eu vou oferecer para o José Luiz e para Rita do canal família na pesca RS bora pegar mais misericórdia cara estamos perdendo umas puxada boa saiu outra tilapinha peixe tá aí mas vamos ver o que conseguimos tirar aí e ir mostrando para vocês esse aqui eu vou oferecer para o amigo Daniel pesca e camping lá de Caxias do Sul e tá aí ó meio do mato mesmo hoje hein Pedro é hoje é raiz raiz mesmo bora pegar mais eu e eu e o Pedro estamos garantindo a fritada o Pedrinho tá pegando os maiores né mas tá saindo os peixes aí tá bom de pouquinho de menor e de maior tá saindo a fritada aí agora pega mais aqui pega por meio tá dizendo para o Pedro podia encostar na trairinha não é traíra mas tá bom ó um diazinho médio aí nós achamos esse cantinho no meio desses tronco ali parece ser um 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 reservatório de peixe vamos dizer assim nós estamos pegando tudo ali gurizada naquele quadradinho ali ó no meio daqueles aquela pauleirinha ali e tá saindo peixe hein vamos pegar mais casa tá garantido Pedrinho tá arrumando mais um anzol que ele resgatou ali tinha pedido com boi e tudo ele engatou lá e conseguiu trazer mais uma tilapinha frito garantido esse aqui eu vou oferecer para o amigo Luiz Gustavo que tá sempre acompanhando o canal bora pegar mais aí Luiz Gustavo para ti eu jurei eu jurei que era um mandinho graúdo que eu ia oferecer para quem? para o Fulvio se fosse um mandinho como é pintado eu vou oferecer para o Fulvio aí Fulvio ó quem sabe nós estamos aí em Taquari logo logo para pegar mais vai para a vida vai para a vida aí então manda para a vida então manda para a vida oi fazendo o que Pedro? tirando aqui minha rolha tava pescando o que em cima da árvore? tava pescando um bebê barão macaco prego? macaco prego então tá bom aonde para ele não atrair agora ali do lado Gurizada vamos ver se sai aí Gurizada terminamos de montar o nosso acampamento a casa já está pronta não ficou muita aprumada né nós estava sem o o prumo tava sem né a o nível mas saiu alguma coisa o que nós conseguimos trazer no porta-malo do carro mas deu para fazer um barraquinho aí só brincadeira à parte hoje nós estamos aqui numa estrada vicinal que corta algumas fazendas de plantação de arroz depois de sair lá no meio do mato no meio do nada né mas deu os peixinhos bons lá aqui tá saindo bastante lambari porém a nossa ideia é final da tarde nós fazer a pesca de traíra vamos ver o que que sai para nós poder mostrar para vocês então vai acompanhando aí e assim que sair o peixe eu mostro para vocês finca de fogo vai 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 que tá pego vai vai que tá pego homem falei esperando o que ali ó viu é o maior do dia aí tava beliscando gurizada quem sabe o peixe grande vai aparecer agora e aí 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 ao vivo ao vivo vou tirar essa praga daqui tira, tira ela vai cortar não, não quero tirar ela da água tira, não vê esse porro puxa, puxa é o grande grande a bicha olha ali o tamanho que já estão as bichas credo vê como é que não cortou a linha ô Vandão bata o dedo a sorte está lançada agora é uma palometa tem canicinha armada com lambari olha a bainha mexendo lá só que os próprios lambari de jundiá pequenos estão comendo a isca ali a carretilha a linha um pouco mais solta que se esticar a gente sabe que o peixe está pego aí Pedro e Evandro vão descer um pouco valo abaixo ali ver se dá alguma coisa sol muito forte hoje durante o dia chegou a bater 36 graus aqui então complicado aguentar mesmo a gente foi guerreiro aí agora está conseguindo sair tentar outros lugares já quase chegando a noite e esperança que agora possa sair as traíras vai acompanhando aí vamos ver se bate mais um peixinho graúdo que eu mostro para vocês a gente acha que é peixe em rosco faz parte e aí quando a gente acha que é em rosco tem peixe estraíra está embaixo do capinho ali pequeno ainda vamos ver se sai maior tá bom é um sinal primeira do dia tem que registrar olha aí ó primeira joana aí do sábado de pesca cabinho meio comido como vocês viram tem piranha aqui também então faz parte estou querendo extrair já perdi duas bonita vamos ver se sai alguma aí aí gurizada primeira um pouquinho maior aqui desse valo primeira e que dá para nós levar para o frito né depois eu ter perdido duas um pouquinho maior agora ela veio ó vamos lá pegar mais já anoitecendo pôr do sol lá ao fundo ó aqui ó o sol perdi duas muito grande aí muita puxada agora veio mais uma vou levar no balde que essa é boa para o frito e vou pegar mais uma vista bora pegar mais que eu acho que vai ficar interessante a nossa parte do lixo a gente juntou mas tem pessoal aí que não se conscientiza não adianta muito lixo aqui ao redor os locais de pesca vamos se conscientizar pessoal nossa parte a gente faz espero que você também faça surto e aí nós gurizada esse céu avermelhado nós vamos encerrando nossa primeira aventura de pesca na cidade de Rio Dourado do Sul hoje nós tivemos no meio de um mato aí as margens da BR-116 e aqui nas granjas de arroz propriedades aqui no interior da cidade nos valos que irrigam as plantações muito pernilongo agora o peixe saiu vocês vão ver no vídeo aí e a gente está se retirando porque não tem como aguentar agradeço a todos vocês quem não é inscrito se inscreve quem puder compartilha ativa o sininho para receber as notificações valeu gurizada até a próxima e aí 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 e aí